Ah, eu já vi Agora não, professora E será que ele vai perder o primeiro vídeo? Vai Será que ele vai perder o primeiro vídeo? Se caiu, vai, né? Não, mas ele deve ficar salvo em algum lugar Vídeo 1 e vídeo 2 Se perder Se eu perdi o vídeo Vocês vão gravar comigo de novo A gente não vai ter mais reações espontâneas Vão gravar comigo de novo Vamos lá Que susto, eu achei que tinha fechado de novo Eu também Não, estou entrando aqui na apostila Na apostila, na página 4 Ele fala Que ele vai aprofundar e ampliar um pouco O estudo das propriedades A professora, a gente está caindo Caiu? Professora, gravou Oi Fernanda, está aí? Estou Miguel, está aí? A internet está muito ruim Não, não Super boa É a melhor do Brasil Ah, tá Né? Vou com o professor André André Vamos lá Professor, a senhora está ficando estátua Que susto, apareceu um barulho de choque Não sou eu, não Não estou dando choque a ninguém Nem eu Mas você estava assim Não, eu estava Ela falou que eu era estátua Vamos lá Já está normal o vídeo O som está ok? Então, tá Essa parte aí da apostila está dizendo Que vai aprofundar e ampliar um pouco O estudo das propriedades dos múltiplos E refletir a respeito dos critérios de divisibilidade Que é tudo aquilo que a gente passou Viu lá na página 3, né? E aí ele fala que o número tem infinitos múltiplos E cada um deles é múltiplo de mais de um número Então, por exemplo 23 é igual a 1 vezes 3 Dizemos que 23 é múltiplo de 1 E múltiplo de 23 O 45 É 1 vezes 45 É igual a 3 vezes 15 3 vezes 15 não é 45? Que é igual a 5 vezes 9 Que também é 45 Então, os múltiplos de 45 Nós podemos dizer que nós temos O 1, o 3, o 5, o 9, o 15 E o próprio 45 Na verdade, são os divisores de 45, né? Mas ele está mostrando aqui Que ele pode trabalhar com esses números Todos esses números multiplicados entre si E nós chegamos ao 45 Da mesma forma, 36 1 vezes 36 é 36 Que é igual a 2 vezes 18 Porque 2 vezes 18 é 36 Que é igual a 3 vezes 12 Que é igual a 4 vezes 9 Que é igual a 6 vezes 6 Então, dizemos que 36 é múltiplo de 1 De 2, de 3, de 4, de 6, de 9 De 12, 18 e do próprio 36 Tá? De modo geral Nós dizemos que o número é múltiplo de seus fatores Quem são os fatores, gente? Olha aqui O resultado? Os fatores são aqueles que se multiplicam Olha aqui 1 vezes 45 É igual a 45 45 é o produto dessa multiplicação O 1 e o 45 aqui São fatores Aqui, 3 vezes 15 3 vezes 15 É 45 Mas o 1 e o 5 nessa posição O 3 e o 15 nessa posição Eles são fatores O fator 3 Multiplicado pelo fator 15 É igual ao produto 45 Tá? Então, de modo geral Podemos dizer que todo número é múltiplo de seus fatores Certo? Ó Todos esses aqui são fatores E de modo geral Dizemos que o número é múltiplo de seus fatores E isso é o mesmo que dizer que ele é divisível por seus fatores Lembra que eu falei que são operações opostas, né? Também dizemos que cada fator de um número é divisor dele Tá? Exemplificando isso Que isso aí dá um nó na cabeça, né? Você fica pensando O que é múltiplo? Divisível? Divisor? Tá Pra facilitar E a senhora fala muito rápido Eu falo rápido? Fala Muito Gente, então tá Aí fica mais confuso ainda Então vamos lá Pensa aqui 144 144 É o produto, certo? É o resultado De 12 vezes 12 12 aqui é fator que multiplica pelo fator 12 Tá? 144 aqui é o produto 12 vezes 12 144 144 Agora acompanha comigo 144 Que é o resultado É múltiplo de 12 Ok? Ok? Ok 144 é divisível por 12? 144 é múltiplo de 12 Se eu multiplico 12 vezes 12 144 Tá escrito aqui, ó 144 é divisível por 12 144 é divisível por 12 Certo? Porque, ó 144 se eu dividir por 12 Dá 12 Então ele é divisível por 12 12 é divisor de 144? Sim, ó Se eu tiver 144 e dividir por 12 Dá 12 12 é fator de 144? Sim Porque, ó 12 aqui vezes 12 É igual a 144 Quando ele tá dessa forma aqui Nós estamos trabalhando com fatores Fator 12 Vezes fator 12 Então 12 é fator de 144 É assim É confuso Mas a apostila quer que vocês tenham esse entendimento De múltiplos e divisores É um raciocínio das propriedades Tá? Você olhar pro número e saber que ele é múltiplo Que ele é divisível Que ele é fator E você compreender isso de uma forma geral É confuso A gente só consegue Conforme vai trabalhando as atividades Que a gente entende Olha aqui Segundo exemplo Eu tenho 30 que multiplica 10 30 é fator 10 é fator Certo? E o resultado é 300 Resultado é sempre o produto Tá? A multiplicação de dois fatores Resulta no produto 300 é múltiplo de 10 Ó Porque se eu multiplicar 30 vezes 10 Dá 300 Então 300 é múltiplo de 10 300 é divisível por 10 Porque se eu pegar 300 e dividir por 10 Vai dar 30 10 é divisor de 300 Sim, porque se eu pegar 300 e dividir por 10 Vai dar 30 E 10 é fator de 300 Sim, porque se eu multiplicar 10 vezes 30 Isso aqui é o fator e o resultado é 300 É isso que a apostila está trazendo para vocês Agora aqui 2.832 é igual a 566 vezes 5 mais 2 2.832 não é múltiplo de 5 Para ser múltiplo de 5 Ele não pode ter a crescer mais 2 Ele tem que ser uma multiplicação E esse resultado da exata terminar em 0 ou 5 Se o valor total 2.832 Fosse 2.835, por exemplo Ele seria múltiplo de 5 Mas ele não terminou nem em 5 nem em 0 Então esse número não é múltiplo de 5 Assim como ele também não pode dividir por 5 Porque na multiplicação, se eu dividir 2.832 por 5 Vai dar 566 e o resto 2 Então se dá resto, ele não é divisível 5 não é divisor de 2.832 5 não é fator de 2.832 Isso aí a gente tem que ler umas 20 vezes Aí a gente grava É assim mesmo Agora aqui Ao afirmarmos que se um número tem 0 2, 4, 6 ou 8 Na ordem das unidades Ele é o que? Divisível por quem? 2 Por 2 Porque ele termina como número par E aí você tem aqui O produto de dois múltiplos Isso é uma propriedade Tá Uma propriedade O produto Pensa na frase O produto de dois múltiplos de um número É múltiplo desse número Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui Pra vocês Espera aí Não, não pus Eu queria É que não deu tempo Deixa eu voltar lá Tá Pensa aí O 12 e o 8 São múltiplos de 4 E o 8 vezes 12 É igual a 96 Certo? Portanto 96 Que é o resultado Da multiplicação de 8 vezes 12 Ele também vai ser múltiplo de 4 É isso que o produto De dois múltiplos De um número Tá dizendo Eu tenho dois múltiplos Olha lá O 12 e o 8 O 12 Ele é múltiplo de 4? 12 é múltiplo de 4? Sim O 8 é múltiplo de 4? Hã? O 8 é múltiplo de 4? Sim Então se eu multiplicar 12 vezes 8 O resultado também vai ser múltiplo de 4 É isso que a propriedade está dizendo Se eu tenho dois múltiplos E o resultado deles Professora, seu áudio está meio estourado pra mim Como assim? Também Está meio falhando Está falhando Está muito É da internet, gente A internet quando ela fica lenta Ela fica cortando E eu quase não estou entendendo Na verdade a voz de todo mundo pra mim está assim Põe todo mundo no mudo Põe todo mundo no mudo pra ver se melhora o som Está melhor o som? Estão me ouvindo? Ou está cortando ainda? Faz um ok Está mais ou menos? A gente vai passar por essas dificuldades agora com a aula online Hoje a gente está tendo problema na internet A gente não tem muito o que fazer Hoje já caiu a aula E está cortando muito É Mas eu não tenho o que fazer aqui Eu não tenho o que mexer aqui pra melhorar o som Porque eu estou falando mais próxima que eu posso aqui do computador Pra o som sair o mais audível possível Mas não dá Eu acho que é por causa disso, professora Você acha que se eu afastar é melhor? Um pouquinho Então tá Vamos lá Agora, sem pensar em conta Trabalhando com propriedade da multiplicação Dois múltiplos Pensa aí A apostila dá um exemplo Ana O 12 e o 8 Tá? Ana, está me ouvindo? Ana, está me ouvindo? Ana, está me ouvindo? Está falhando, professora Está falhando não é o som Está falhando o vídeo A aula É da internet, tá? Porque eu vejo que você às vezes fica travada a sua imagem É da internet Fernanda está travada ou Fernanda está quietinha? Tá ouvindo? Fernanda está quietinha Não, né? Tá Olha só Dois números Dois múltiplos Eu tenho 12 E tenho 8 Vou tentar Explicar a matemática É mais complicado Do que fazer exercício É uma propriedade A propriedade Ela já vem definida Você tem que pensar no que está dizendo essa frase O produto O que é produto? O que é produto, Miguel? Tira o mudo e fala pra mim O que é o produto? É o resultado? É o resultado de uma multiplicação Certo? Então, o produto é o resultado de uma multiplicação Então, o produto de dois múltiplos Você tem o 12 e tem o 8 O produto de 12 e de 8 Quer dizer, o resultado de 12 e de 8 Eles são múltiplos de 4 12 e 8 são múltiplos de 4 O resultado da multiplicação entre eles é 96 8 vezes 12 é igual a 96 O que a propriedade está dizendo É que quando eu multiplico dois números E esses dois números Vai dar um valor, certo? Se esses dois números forem múltiplos de 4 O resultado da multiplicação entre eles Também vai ser um múltiplo de 4 Deixa eu pensar aqui num número Para ficar mais claro O 5 Não, 5 não O 20 e o 10 O 20 e o 10 Eles são múltiplos do 5? O 20 e o 10 são múltiplos de 5? É, Enzo? O 10 é múltiplo de 5? O 10 é múltiplo de 5? Pode tirar do mudo Senão fica complicado Acho que não melhorou em nada O som E aí vocês não me respondem Pode tirar do mudo Tá trabalhando a mesma coisa É, não melhorou nada Tira do mudo, Fernanda Miguel Tá Vou dar um outro exemplo O 5 e o 10 O 20 e o 10 Pensa no 20 e no 10 O 20 é múltiplo de 5? Sim Sim, né? O 10 é múltiplo de 5? Sim Sim Se eu multiplicar 10 vezes 20 dá quanto? 200 200 Eu tô querendo dizer que o resultado de 10 e 20 Também vai ser múltiplo de 5 Sem fazer conta Sem olhar o critério de divisibilidade Quando eu tenho dois números Que são múltiplos de um outro número A multiplicação deles Também ele vai ser múltiplo daquele número É isso que ele tá dizendo aqui O produto O produto de dois múltiplos de um número É múltiplo de um número É um múltiplo desse número Complicado, né? Isso a gente chama de axiomas Então É É esse exemplo aqui Nós temos outro exemplo aqui Só que aqui É uma outra propriedade Um número natural Que é divisor de dois números É também divisor de seu produto 4 é divisor de 12 e de 8 É o oposto Então é também divisor de 96 Pois 8 vezes 12 É igual a 96 Agora vamos fazer os exercícios Que aí vocês vão compreender mais fácil Tá, Ana? Vamos lá Escreva frases Com as destacadas acima Para seguir os números Deixa eu mostrar Aqui Olha só Quais que são os números aí, Miguel? É o 5, 10 e o 35 Aí na apostila, não é? Não Isso é isso? 5, 10 e 35 Olha só O 10 5, 10 e 35 Não é escrito aí na letra Na atividade É Na letra A da página 4 5, 10 e 35 O que ele quer que coloque aí? O 5, o 10 e o 35 O 10 e o 35 são múltiplos de 5 São ou não são? 10 não é múltiplo de 5? 5 vezes 2, 10 E 5 vezes 7, 35 Então 10 e 35 são múltiplos de 5 Se eu pegar esses dois fatores 10 vezes 35 é igual a 350 Então 350 também é múltiplo de 5 Essa é a propriedade É para anotar aí na atividade A Eu já deixei aqui escrito Para não demorar tanto Entendeu a aplicação da propriedade? Tá anotando, Ana? Sim Tá anotando, Ana? Oi, Rafael É a página 4? É a página 4, a letra A A Que tá debaixo de propriedade Isso Isso mesmo Posso passar para a próxima? Não 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 cobre tudo É só isso aqui que você vai pôr Opa, não dá Isso aqui Professora, só para saber O que vai colocar na número 1? Ah tá, número 1 é essa daqui Para que o número seja múltiplo de 3 É outro exemplo Ele falou do múltiplo de 2, não foi? Lá na 1 Ele falou que o número é divisível por 2 Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8 E aí ele tá pedindo um exemplo De um outro critério de divisibilidade Aí um outro critério de divisibilidade Você pode colocar aí Para que o número seja múltiplo de 3 A soma de seus algarismos deve ser um número múltiplo de 3 É um critério É para você colocar um critério de divisibilidade Você pode escolher qualquer um daqueles lá da primeira página Eu dei exemplo esse do 3 Entendeu, Ana? Esse daqui é aquela linha lá embaixo da atividade número 1 Em cima de propriedade Eu já tô terminando, Ana Essa daqui é para dar um exemplo de critério de divisibilidade A apostila deu o exemplo do 2 Eu tô dando o exemplo do 3 Mas vocês podem colocar o exemplo do 4, do 5 Que é o número Ele é múltiplo de 5 Assim, assim, assim Aqueles critérios que estão lá na primeira página Pronto? Sim Esse vocês já fizeram A outra atividade, que é a letra B É da mesma forma para aplicar aqui A propriedade da multiplicação Que um produto de dois múltiplos A propriedade é Um produto de dois múltiplos de um número É o múltiplo desse número Eu tenho dois números Aqui eu peguei o 12, ó O 12 e o 60 12 é múltiplo de 6? E o 60? Também Então eles são múltiplos Se eu multiplicar esses dois múltiplos Dá 720 Portanto 720 Também É múltiplo de 6 É isso que a propriedade está querendo dizer Isso aí foi só para completar a parte da apostila Sobre Sobre as propriedades Da multiplicação e propriedades da divisão Agora Aí nessa Na outra página São as atividades disso que a gente viu até agora Agora que a gente aplica Essas propriedades Mas aí no exercício 1 Logo primeiro Tá vendo essa parte rosa toda aí? Sim Essa parte aí Ela tá explicando o critério de divisibilidade do set Tá vendo como é grande? E é um pouco confuso Então Eu pus aqui Isso aqui é como um quadro, né? Tá chorando, Ezra? Consono Eu também Consono e confono Os três Tá Eu pus aqui Tá fora de ordem Tá vendo aí O número 7 Para você saber quando o número é divisível por 3 Mas antes disso Deixa eu perguntar para vocês Rafael Quando que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 Quando a soma de todos os algarismos É igual a um número E é divisível por 3 Certo Miguel Quando que o número é divisível por 2? Quando Quando o número é par Quando ele é par Isso Ana Quando o número é divisível por 5? Por 5 Ana Tá me ouvindo? Sim Quando que o número é divisível por 5? Quando ele não é par Não Quando ele termina como? Para ele Para você dizer Esse número aqui Eu posso dividir por 5 Quando ele termina Quando ele é múltiplo de 5 Termina em 0 Quando ele termina em 0 e? É múltiplo de 5 É divisível por 5 Isso Quando que ele é divisível por 5? Um número qualquer Quando que ele é divisível por 5? Você olha Sem fazer conta Você já sabe Não Esse eu posso dividir por 5 Quando? Quando A unidade Quando termina em 0 e 5 Isso Quando ele termina em 0 e 5 Enzo Quando que o número é divisível por 6? Por 6 Por 6 Por 6 10 e 11 Então Quando os números são divisíveis por 6 Quando ele é divisível por 6 Quando ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3 Se ele for par E se ele ser par Já é um critério de divisibilidade por 2 Se ele for par E se ele for A soma dos seus algarismos Der o número que é divisível por 3 Ele é divisível por 6 Até aí é fácil É fácil gravar Você esqueceu esse Porque a gente está relembrando isso hoje Mas o do 5 é muito fácil O do 6 é fácil O do 3 é fácil O do 2 é fácil Mas o do 7 Ele requer umas continhas Para você saber Quando que esse número é divisível por 7 Então a apostila trouxe esse exemplo Aí ela trouxe o exemplo 7.300 343 Verificar se ele é divisível por 7 O que eu faço para saber Se esse número é divisível por 7 Está vendo que eu separei aqui a unidade? Separei Não separei, Ana? Está vendo? Separei a unidade Então ficou 734 E a unidade é 3 Se eu pegar essa unidade e multiplicar por 2 Só a unidade Peguei esse 3 aqui Multipliquei por 2 Dá 6, não dá? Eu peguei os outros algarismos 734 E subtraí dessa multiplicação por 2 De 6 734 menos 6 728 Eu ainda não sei Se esse número é divisível por 7 Eu continuo fazendo a mesma regra Então 728 Eu separo aqui o 72 E deixo o último algarismo O 8 E multiplico novamente esse último por 2 Dá 16 72 Menos 16 56 56 é múltiplo de 7? Que número que eu multiplico por 7 Que dá 56? 8 8 Então 56 é múltiplo de 7 Se 56 aqui é múltiplo de 7 Então esse número aqui inteiro 7343 Também é múltiplo de 7 Então trabalhar Para você saber o critério de divisibilidade por 7 Não é tão simples quanto você olhar o número e falar Ele é par Ele é par Ele é divisível por 2 É diferente O 7 Você tem que pegar a última unidade Multiplicar por 2 Subtrair pelos outros algarismos Enquanto você não descobrir se esse número é divisível por 7 Se ele é múltiplo de 7 Então a gente não termina Está vendo que é um pouquinho mais complicado? Mas esse é o critério de divisibilidade por 7 E vai ter uns exercícios aí que vocês vão ter que fazer Aplicando esse critério Quem não entendeu como que faz? Quem não entendeu? Não entendeu? Então vamos lá Vamos pegar 7000 Esse é o número 7343 Qual que é o último algarismo dele? 3 3 Eu vou pegar esse 3 E vou multiplicar por 2 3 3 vezes 2 6 Quando eu separei aqui o último algarismo Que número ficou, Fernanda? 734 734 Eu já separei ele aqui do último algarismo Eu pego esse 734 E vou subtrair desse último algarismo Que eu multipliquei por 2 Que é igual a 6 Então 734 menos 6 728 Você já saberia dizer se esse número é divisível por 7? 728 Sem chutar Você sabe? Não Então você continua o mesmo procedimento Separa aqui Separa esse último algarismo Separei Quanto que ficou? 72 Não foi? E esse 8 aqui Eu multiplico ele por 2 Dá 16 Eu pego esse 72 que sobrou E subtraio de 16 72 menos 16 56 Você já saberia me dizer se 56 é múltiplo de 7? Já, né? Então sim Esse número Todo ele Se esse 56 é múltiplo de 7 Esse número todinho aqui Também é múltiplo de 7 Se for um número muito grande Mais de um milhão Você tem que ficar fazendo Pegando o último algarismo Multiplicando por 2 Subtraindo dos outros E assim vai Até você descobrir Um número que ele seja Múltiplo de 7 Tá vendo como é mais complicado? Por isso que a gente quase não utiliza A gente quase não utiliza Esse critério Tá? Professora Eu vou no banheiro e já vem Tá? Tá A gente Eu tô passando pra vocês Porque a apostila traz E é uma questão de conhecimento Mas assim Você quase não trabalha com esse critério Porque ele acaba sendo Números muito grandes Ele acaba sendo muito Complexo A gente demora muito pra chegar Pra saber Apenas se um número é divisível por 7 Tá? Mas é uma questão de vocês Terem o conhecimento Ah, existe Um critério de divisibilidade de 7? Existe Portanto A gente tem que Tem que saber Como é que faz Deixa eu voltar Deixa eu voltar Passar do sol Tem que o meu não passa Tá Ó Esse daí Que eu expliquei lá É isso aqui Tá vendo? Ó É o Critério de divisibilidade Nem é esse aqui Não Esse aqui É uma explicação De critério de divisibilidade Não Esse é o critério de divisibilidade Por 3 Esse é fácil O 7 vem depois Agora aqui Atividade 2 Usando Usando o fato De que no sistema de numeração Que nós utilizamos Que é decimal Explique por que os números Que tem algarismo Das unidades Igual a 0 ou 5 São divisíveis Por 5 Nós temos O nosso sistema De numeração decimal E o nosso sistema De numeração decimal Isso quer dizer O próprio nome já fala É de 10 em 10 Sistema decimal É de 10 em 10 Se eu multiplicar 5 vezes 2 É igual a 10 Essa resposta Tá mais simplificada Tá? Pode colocar aí Na atividade 2 Oi Miguel É um negócio Que parece de tempo Então é que vai cair de novo Aquela hora Apareceu É Aquela hora Apareceu pra mim também Ele vai cair A aula de novo Mas enquanto Não der 5 e 10 Eu vou voltar E no meu Eu tô entendendo nada É a internet Ana Aí vai ficar complicado Ontem tava bom Não tava? Tava Porque nem choco Não fez ontem É Não tava acontecendo nada Ontem Tá Essa daqui É a atividade 2 Da página 5 É a resposta Tá? Onde foi o dia Mais entendi Ontem ou hoje? Ontem Ontem e hoje Eu não tô Mudou essa manchota Por que? Sônia Não tá West West O que é isso?